Vamos lá, gente! Eu vou tirar uma dúvida aqui, que eu já vi algumas pessoas fazendo, que é a seguinte. Afinal de contas, eu posso utilizar pilar com 12 centímetros na minha obra? Sim ou não? Eu vou responder exatamente isso no nosso vídeo. Goste desse tipo de conteúdo? Não marque bobeira! Se inscreva aqui, para que você esteja crescendo cada vez mais, se desenvolvendo como engenheiro civil ou com profissional também. Isso é o que eu espero para vocês. Meu nome é Edson, elas são engenheiros civis e vamos ao nosso conteúdo. Vamos lá! Essa dúvida é gerada justamente por causa da nossa NBR 6118, que determina que nós temos que fazer uma largura mínima de pilar de 19 centímetros. Sendo que ela tem uma tabela ao qual ela joga mais um coeficiente de ponderação, obedecendo aquela tabela ao qual você vai jogar o de majoração, que já é da questão de cálculo. Vai pegar a carga normal que estiver chegando nela e vai simplesmente, nesses casos aqui, multiplicar também por esse outro coeficiente. Como se fosse um coeficiente de correção, no caso da seção de geométrica. Então ela permite, com essa tabela, você fazer entre 18 a 14. Mas ela para no 14. Na atualização anterior, ela permitia até 12. Mas agora ela só deixa até 14. Então você chega pela NBR 6118 e vê que não, não posso utilizar essa largura mínima no pilar. Ao mesmo tempo, você chega e vê engenheiros calculando estrutura com o pilar de 12. Aí você fala, será que esse engenheiro não sabe que a NBR 6118 não deixa ele calcular? Ou ele quer fazer isso e fugir da norma? Aí você fica nessa dúvida e pensa, será que ele está errado? Ou eu que não estou vendo uma brecha da NBR, o qual me deixa fazer essa utilização? Então, vamos lá. Existe uma segunda NBR, deixa eu ver o número dela aqui na minha cola, que é a NBR 15575, no item 7.2.2.1, que determina que eu posso utilizar pilares de menores larguras, desde que eu obedeça as questões de segurança e estabilidade. E também, numa condição bem específica, somente, que é quando eu tenho uma altura total, seja do topo da minha fundação, onde vai sair o arranque, até o topo da última laje, aí você desconsidera o telhado, mas da última laje, ah, mas não tem o laje ali. Eu tenho os pilares que o telhado apoia direto no pilar. Então, vai ser no topo do pilar, nesse caso aqui, essa altura total tem que ter, no máximo, 6 metros. Se tiver 6,01, eu já não posso fazer. Então, quer dizer que se eu tenho 5,98, posso fazer, desde que, nos meus cálculos, comprovem que eu possa fazer essa utilização. E aí, ela não dá um coeficiente de correção, como na própria NDR-6118 diz, e pode fazer com essas questões feitas. Então, você, tecnicamente, pode fazer. Agora, eu, Vinícius, faço? Não, de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Eu faço todos eles com 14. Aí eu vou aumentando de acordo com a necessidade do cálculo. Nunca menos do que isso. Mas, por que que você não faz isso, Vinícius? Simples. Porque, primeiro, por mais que eu possa fazer, eu não vi, até o momento, maneiras ao qual, através de cálculo, eu possa comprovar a estabilidade disso. Estamos falando de concreto. Por mais que eu compre aquele, por exemplo, de 30 MPa, 35 MPa alusinado, eu não tenho como saber qual é a resistência que vai estar, de fato, na hora que for construir. Então, eu não vou brincar com a sorte. O que que eu faço? Eu, simplesmente, deleto da existência esse tipo de largura. E utilizo, no mínimo, 14. Já falo que todos os arquitetos ao qual trabalham comigo. Meu menor pilar tem 14 de largura. O comprimento vai de acordo com a necessidade de cálculo. Desde que chegue a 360 cm², que é o que determina a nossa NBR 6118. E aí, eu continuo estando dentro da norma, mas, se você acha que é uma carga muito baixa e tem um controle tecnológico muito legal, a nossa NBR, deixa eu ver de novo o número, 15575, permite você fazer. Não é problema nenhum. Lembra que quem está assinando essa NBR, desculpa, lembra que quem está assinando esta RT é você, não eu. Então, nem quem elaborou a NBR 15575. Então, quem vai estar em jogo é você. Eu aconselho a não utilizar, mas aí vai pela cabeça de cada um. Espero que cada um de vocês tenha gostado desse tipo de conteúdo. E não marque em bobeira. Se inscreva aqui no nosso canal, para que você esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, gente. Tchau!